olá pessoal sejam bem vindos pessoal seguinte nesse nosso passo a passo nessa nossa série de dicas de como instalar caixa d'água e cisterna de 5 mil litros ou mais ou menos eu quero passar duas dicas pra vocês aqui nesse vídeo beleza a primeira dica é o seguinte você ao receber uma caixa d'água como essa daqui ou uma cisterna nesse caso aqui é cinco mil litros mesmo sendo de mil sendo de dez mil litros o ideal é que você faça esse teste antes tá como fazer esse teste enchendo a mesma pra que esse teste pra que quando você está lá essa cisterna nossa caixa d'água imagina que você vá enterrar uma cisterna depois de ter errado ou você vai fazer um trabalho ali fazendo paredes ao ao redor né isso no subsolo preparando tudinho pra sentar ali a tua caixa d'água a tua cisterna bate aquela laje certo e agora está lá no subsolo na hora de você fazer o teste lá pra encher o teste foi no dia no dia errado se coincidir dessa caixa está furada essa caixa está com algum defeito quebrada e não ter como utilizar então essa é a dica de você encher essa cisterna essa caixa d'água antes e a outra dica é como você fazer isso numa superfície que esteja preparada ainda que seja provisoriamente pra você fazer um teste seguro pra que no seu teste dessa sua caixa d'água da cisterna você não furar essa caixa d'água ou essa cisterna e a dica é o seguinte usando aquilo ali ó areia olha aqui tá vendo olha lá embaixo beleza pessoal vamos ao vídeo e aí e aí vocês viram aí tá que não tem nenhuma dificuldade tá bom areia sem cimento tá areia não precisa ser peneirada desde que seja uma areia que seja razoavelmente limpa uma camada de 5 a 10 centímetros de bom tamanho para você acomodar sua caixa em cima encher até o nível tá vendo aqui ó no caso dessa nossa caixa d'água aqui tá vendo cinco mil quatro mil e seiscentos e assim por diante dando média tá da quantidade de litros no seu interior e e aí para esse teste você tem que encher até o nível mais alto tá que é o nosso caso aqui cinco mil litros tá ok porque tem que ser até em cima e não pelo meio porque se porventura você der infelicidade ter a infelicidade de uma caixa dessa está furada existem furos micros furos que só com pressão total que ele manifesta o vazamento certo então vamos dizer que lá embaixo tem um furinho pequeno se você encher três mil litros numa caixa de cinco ele não vai vazar mas se você botar cinco mil ele vai ali sair aquele fiozinho de água e você vai ver que que está furado caso realmente tenha tá dando só apenas um exemplo tá bom então pessoal tá dado a dica tá tá aí é mais uma que você leva para a sua obra mais uma que você leva para a sua casa eu sei que isso não é algo comum dentre os profissionais mas raciocina comigo já pensou isso aqui depois de instaladinho debaixo do chão já com laje batida ou aterrada no caso da cisterna aterrada ou no caso da caixa d'água como essa com parede desenvolta no subsolo com a laje batida por cima você se depara com a realidade que essa caixa está furada olha dor de cabeça te dica pra você não dar esse vacilo beleza pessoal espero que essa dica tenha te ajudado tem alguma dúvida coloca aí no comentário tá tem alguma coisa que você queira saber caso eu não tenha dito coloque no comentário que na medida do possível a gente vai responder a vocês e a gente vai estar aí trazendo várias dicas relacionado a caixa d'água a cisterna beleza pessoal não deixe de dar o teu like aí e se inscrever no nosso canal caso você não seja um inscrito e aí vai escolher os nossos vídeos porque tem muitas outras coisas na posição civil que pode ser útil para você na sua obra ou também na sua casa um forte abraço